A minha primeira vez não foi boa, na verdade foi muito ruim, porque a primeira vez, agora eu vou contar uma coisa pra você, a primeira vez de toda mulher é ruim, entende? Esse negócio do filme que aparece, que a gente vê, é tudo uma grande mentira, né? Porque é uma coisa nova, e a gente não sabe fazer nada na primeira vez, então eu diria que em conversas com as amigas das minhas amigas, é uma coisa unânime, a primeira vez é sempre ruim quando não é péssima, só que normalmente na primeira vez você ama o cara, então você fala, vai melhorar, às vezes melhora, às vezes não.